Tinha um trabalho dela de compositora também E ela disse, não, mais um dia, isso não é uma peça própria do sol, isso é uma canção Posso escrever lá dentro? E eu falei, claro, né? Escreva E aí ela escreveu esse texto que vocês vão conhecer agora E pra essa canção eu chamo meu amigo dos tempos de graduação no UFPR do perigo André Lechon Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL